Um algo mais, né? Pela qualidade técnica, né? Ele, inclusive, fez um... Talvez no Vasco tenha sido o melhor, ele no primeiro tempo. Era uma tentativa, era uma tentativa que o Maurício tá querendo buscar esse gol. Mas o esporte tá bem montado, bem organizado. E, de vez em quando, tem a possibilidade de uma puxada boa de contra-ataque. Público! Passamos dos 40 minutos. Minutos finais de jogo no Maracanã lotado. Temos informação do público presente? Exatamente. 55.750 pagantes pra um total de 60.601 presentes. Esse público não supera o jogo contra o Cruzeiro, Renata. Mas é importante ressaltar também que naquela partida a torcida visitante praticamente lotou a sua parte. Então, hoje o esporte tem um bom número de torcedores aqui, mas não lotou. Então, ficou essa diferença aí. Então, o total, 60.601 presentes. 20 anos sem Chico Xavier. Essa noite o Fantástico vai falar do legado e da trajetória de um dos maiores líderes do espiritismo no Brasil. Bruno Nazário, Figueiredo, colocou pro Getúlio. Parte pra cima, parte pra dentro o Vasco. De novo com o Figueiredo. Briga boa por ali. Leão Matos. Tentou ali o Leão Sol. A bola com o Juninho. A arbitragem tá parando. E o clima esquenta no Maraque, hein? Precisa disso. Cartão amarelo pro Vanegas. Camisa número 11. De novo no detalhe pra você, ó. Juninho foi lá tirar satisfação com o Vanegas. Clima quente, mão na boca. E amarelou pro Vanegas. 42 minutos jogados. Segundo tempo, Maracanã cheio. Maracanã lotado. Zero pro Vasco, zero pro Esporte. Edmar. Zé Vitor. Recomeça tudo de novo com o goleiro Thiago Rodrigues. Contativa ali do Riquelmo pelo lado esquerdo. Teve o desvio. Arremesso lateral. Já cobrado. Tem pressa o Edmar. Tem pressa o Vasco. Recupera a posse com o Thiago Lopes. De trás ali o Thierry. No meio, Bruno Matias. Sander. Sander volta. Com o Sabino. Rafael Thierry. Já já eu quero saber dos meus comentaristas. A opinião pro craque do jogo. Minutos finais de jogo no Maracanã. Vasco, com esse empate, vai chegando a 31 pontos. E o Esporte chegando a 22. Bruno. Esporte recomeça com o Maílson. Mais cinco. Pelo alto, Figueiredo. Beleza. Vamos até 50. Figueiredo. Chega a marcação ali do Thiago Lopes. Coloca pra fora. É arremesso lateral. Pra equipe do Vasco. Bahia e Grêmio também estão se enfrentando. Zero a zero por lá também. Cruzamento. A tentativa. Bom desvio. Ela vai saindo pela linha de fundo. É mais um escanteio pro Vasco. Na cobrança, Bruno Nazário. Concentrado. Respira fundo. Já olha lá pra dentro da grande área. Torcedor não para de cantar. Acredita até o fim. Bruno Nazário com a canhota. Saiu o Maílson. Pra fazer a defesa. E já coloca a bola na velocidade com o Parraguês. Mais à frente com o Vanegas. Tentou levar pro meio. Boa devolutiva pro Parraguês. Chegou o primeiro cortando por ali. O Riquelme salvando o lance. Ela vai saindo pela linha de fundo. É escanteio pro esporte. Ali na cobrança o Vanegas. Parraguês lá dentro. Thierry vai chegando também. Vem bola pra área. Vamos chegando aos 45. Bobrança de escanteio lá pra dentro da grande área. Tentou afastar o perigo de cabeça. Sobra pela meia lua. Contra-ataque pro Vasco. Não conseguiu passar. Ficou no chão. O árbitro tá mandando seguir o lance. Vanegas pelo lado esquerdo. Vai pintar o cruzamento lá pra dentro da grande área. Desviou em um e dois. Vasco tenta ficar com ela. Figueiredo. O drible pra cima do Vanegas. Deu um tapa lá na frente buscando o Nazário. Chega primeiro o Sander. De cabeça afastando o perigo. E arremesso lateral pro Vasco. Já pediu na bola ali o Juninho. De novo o Sander. O Andrei, o mais votado no craque do jogo. Quero saber a opinião do Grafa. Quero saber a opinião do Maestro Júnior. Grafa. Andrei com 29% na votação popular. É o craque do jogo. E pra você? Faz uns bastidores aqui. Eu e o Maestro falávamos do... Pode discordar da galera. Não tem problema não. O zagueiro do esporte. Rafael Tchere. Que fez uma grande partida. Jogou bem. Conseguiu anular praticamente todos os atacantes do Vasco. Mas o Andrei também fez uma boa partida. Acho que eu vou com a galera no Andrei aí, viu? Recupera a posse de bola. Barragues pode arriscar o chute de longe. A bola explode na marcação. Everton. Pressão do esporte nesses minutos finais. Bola alçando lá pra dentro da grande área. Ela sobra com o Vanegas. Dominou. Colocou no chão. Léo Matos acompanha. Ele corta pro meio. Léo Matos no desvio. Ela vai saindo pela linha de fundo. Pressão do esporte aos 47 minutos jogados. Vamos até 50 pra você, Maestro. O voo do Rafael Tchere. Fez uma excelente partida. Principalmente nas jogadas. O Vasco tinha que definir. Ele tava sempre chegando. Não somente pelo alto. Mas também nas bolas cortadas. O André é a grande revelação do Vasco esse ano. Os jogadores mais importantes do time do Maurício Sousa. Então, Rafael Tchere pro maestro. Grafa. Foi com a galera? Então, dois votos pro André. André vencendo então como craque do jogo. E o Rafael Tchere. Um jogaço hoje. E ele fez um grande jogo também, né? Contra o Cruzeiro. Sempre muito consistente. Muito regular, né? O zagueiro do esporte. E o time do esporte hoje, novamente, fez uma boa apresentação também. É como já tinha feito contra o Cruzeiro, né? É lógico que tava jogando contra o líder do campeonato. Dentro de casa. Com o Mineirão cheio. Quer dizer, tudo isso tem uma influência muito grande. Hoje voltou a ter um bom comportamento. E pelo jeito o Lisca vai dar uma... Vamos dizer, uma qualidade maior a essa equipe. Primeira vez que eu vejo um jogador voando. Foi ali o Sander. Impressionante. Tem escanteio pro esporte. Já autorizou o árbitro. Escanteio cobrado. Pé direito lá pra dentro da grande área. Tenta afastar o perigo de cabeça o Quinteiro. Fabinho tá fora. Ficou sentindo. Recebeu atendimento dentro de campo. Agora autorizado pra voltar. Maílson. 48. Faltando dois pra acabar o jogo no Maracanã. Com dois votos. André Santos é o craque do jogo. Everton. O esporte fica mais com a bola nesses minutos finais. Tentativa ali do Alanzinho. Marcação em cima dele é do Edmar. Arremesso lateral pro Vasco. Vasco tem muita pressa. Tá jogando no Maraca. Quer vencer. Juninho. Leomatos com Juninho. Reconstrói pelo meio. Abre a jogada lá na esquerda. Riquelme já olhou lá pra dentro da grande área. Tem o Bruno Nazário passando pelo meio. Edmar. De novo com o Riquelme. Marcação do Alanzinho em cima dele. Os jogadores pedindo posição ali irregular. A vitragem tá parando. Minuto final de jogo no Maraca. Emoção final no último minuto de Vasco Esporte. Bruno Banegas. Coloca a bola no meio. Marcação do Bruno Nazário por trás. É falta a favor do esporte. Jogo encerrado. Bahia zero. Grêmio também zero. Bahia vai a 29 pontos. O Grêmio a 26. Continuam ali em terceiro e quarto. na tabela da Série B. O Vasco com esse empate tá indo a 31. O Cruzeiro tem 37 ao líder. E o Esporte tá indo a 22. Quando apita. Fim de papo no Maracanã. Nada de gols. Zero pro Vasco. Zero também pro Esporte. Algumas vaias também dos torcedores com esse resultado. Que não era o que o torcedor queria dentro do Maraca. Jogo pegado. Jogão entre dois clubes gigantes do futebol brasileiro. Que tem o mesmo objetivo no futebol brasileiro. que é voltar à elite do futebol. Que é voltar à Série A. Xingamento do técnico Maurício Souza aqui, Renata. É, ele que tá há pouco tempo no comando. Já sendo pressionado. Já sentindo aí a pressão que vem da torcida do Vasco. Já já a gente traz os destaques. O Andrei foi eleito com dois votos o craque do jogo. Renata. Vamos pro gramado. Aqui com o Andrei. Recebendo o troféu do craque do jogo. Andrei, parabéns. Imagino que numa circunstância que vocês não imaginavam, né? O que foi mais difícil pro Vasco hoje conseguir sair daqui com a vitória? E se a torcida por toda a postura durante o jogo merecia um troféu também? E se vocês saem daqui com essa decepção de não retribuir? Primeiramente, boa noite. Queria agradecer a Deus por tudo. Por tudo que ele tem feito em minha vida. Infelizmente, não saímos com o resultado que a gente queria. Sabíamos que seria um jogo bastante difícil, complicado, como todos os jogos são na Série B. E não tenho o que dizer da torcida, né? A torcida sempre apoiando a gente, sempre acreditando no trabalho e motivando a gente cada vez mais. Em relação ao troféu, eu queria agradecer a todos que votaram e aos meus companheiros que me ajudaram a conquistar também. Obrigado, Andrei. Renata? Beleza, tá aí o Andrei, ó. Alguns momentos dele no jogo com dois votos. O voto popular e também o voto do Graffa recebendo aí o prêmio de craque do jogo. Jogo bom, só faltou o gol, né? Zero pro Vasco, zero pro Esporte. As equipes que se enfrentaram pela 16ª rodada dessa Série B. E agora é os jogadores do Esporte, junto com a comissão técnica, vão lá agradecer aos torcedores do Esporte que vieram pro Maraca. Ficaram lá no setor visitante aí, ó. Esse momento que mostra a união, o time que não vence a seis jogos, hein? Com esse empate, são seis jogos sem o Esporte saber o que é vencer na Série B. O Esporte que já ficou muito tempo no G4 e agora tá na sétima posição. E quem puxou essa iniciativa foi o Liska, que em vez de ir pro vestiário, foi pra campo, reuniu os jogadores, fez aquela oração ali no meio. E pediu pra que todos fossem agradecer a torcida. Legal, legal demais a atitude do Liska aí, que chegou hoje e foi apenas o primeiro jogo dele. À frente, né? No comando do Esporte, ele que teve tempo apenas pra um treino com a equipe do Esporte. Começando uma nova trajetória, escrevendo mais uma página do capítulo dele na carreira como treinador. A equipe do Vasco já deixou o gramado. O Vasco continua na segunda posição da tabela, o Esporte é o sétimo. E tem muito mais Série B ainda. Essa é a décima sexta rodada. Renata, vamos pro gramado. Tô aqui com o Thierry, bastante elogiado na nossa transmissão, com o Júnior, Grafite. Mais uma vez, o Esporte se manteve bem defensivamente, mas pecou muito no ataque. O que é que o Liska conversou com vocês ali naquela rodinha? O que é que é possível fazer pro Esporte sair dessa má fase? São seis jogos agora sem vitória. Ah, sim. É como eu falei na outra entrevista, né? A gente tem que estar bem equilibrado. A gente sabe o quanto é difícil jogar a Série B, ainda mais esse ano. Mas sabemos também da grandeza do clube. O professor Liska chegou, conseguiu colocar algumas coisas já que foi executado nesse jogo, mas ele precisa de tempo. Graças a Deus, teremos agora uma semana pra ele poder trabalhar, poder implementar mais aquilo que ele pensa que nós, eu falei na outra vez, que nós como grupo possamos o mais rápido possível nos adaptar e pegar tudo isso que ele vai trazer de informação pra nós pra que nossa equipe possa evoluir e, consequentemente, os resultados virão. O que que já mudou com o Liska? E esse resultado hoje, foi bom? É, acredito que o que mudou foi algumas situações de movimentação que ele conseguiu colocar na nossa equipe. Defensivamente, creio também que a equipe conseguiu sair um pouco mais, a gente conseguiu pressionar, principalmente no primeiro tempo, eu acho que, na minha opinião, conseguimos pressionar tiro de meta deles e é buscar melhorar, como eu falei. A cada dia é buscar evoluir, agora temos o jogo em casa pra, se Deus quiser, conseguir a vitória, respeitando sim o adversário, mas que a gente possa conseguir o resultado positivo. É difícil de falar, né? A gente sabe, é uma equipe que tá brigando pra subir também, nós queríamos a vitória, viemos aqui com esse intuito, infelizmente não conseguimos. Mas creio que a gente vai, como eu falei, buscar evoluir essa semana pra, se Deus quiser, conseguir uma vitória no próximo jogo. Obrigado, Rafael, Thierry, Renata. Beleza, ouvimos aí o zagueiro que fez mais um ótimo jogo e com essa belíssima imagem do Maracanã, noite no Rio de Janeiro, a gente passa pra você como tá a classificação da Série B. O Cruzeiro é muito líder com 37 pontos e o Vasco, com esse empate, foi a 31, é o segundo colocado. O Bahia tem 29 e o Grêmio 26, a gente lembra que essas duas equipes também jogaram no mesmo horário e ficaram no empate 0x0, fechando aí o G4. O Criciúma, que venceu, tem 23, o Sport, então, ali na sexta posição com 22 pontos e Tom Benz, na sétima posição com 22. O Brusque tem 20, Novo Horizontino 20, CRB também tem 20, o Sampaio Correia é o décimo primeiro colocado com 19, Operário e Londrina com a mesma pontuação, a Chapecoense tem 18, o Náutico 18 e o Ituano se livra ali da zona do rebaixamento com 17 pontos. E dentro dos E4 estão CSA 16, Ponte Preta 15, Guarani 14 e Vila Nova 12. Esse é o cenário da Série B que se encerra hoje, a décima sexta rodada, né, e a décima sétima já começa no próximo final de semana. Ó, o São Paulo venceu e a gente mostra pra você agora o gol da vitória do São Paulo fora de casa. Tava 1x1 o Atlético-Goianiense e São Paulo, arremesso lateral cobrado, bola alçada lá pra dentro da grande área. E aí o Luciano, olha! Gol bonito do Luciano! São Paulo começou abrindo o placar 1x0, depois sofreu o gol do empate, e aí ficou à frente de novo com o Luciano num gol bonito. Sobre o nosso jogo, maestro 0x0 no Maracanã, faltou o gol. É lógico, né, que o ideal seria que a gente tivesse gols, né, nessa partida, mas esse, eu acho que pro esporte o resultado realmente foi interessante, né, porque repetiu a boa atuação que já tinha tido contra o Cruzeiro, né, e como disse o Thiago, né, vai ter uma semana pra trabalhar, o Lisca chegando agora. O comportamento do esporte dentro do Maracanã com 60 mil pessoas, tudo bem que o Vasco não fez aquela partida que todos esperavam, né, mas o esporte deu conta do recado aqui dentro do Maracanã. Importância, né, Grafa, de ter uma semana livre pra trabalhar, não só o Lisca, mas o Maurício Sourda também, que saiu vaiado pela torcida aqui no Maracanã. E é pouco ainda, viu, Renato? Uma semana só pra trabalho é pouco, mas é o calendário do futebol brasileiro. O Vasco sai frustrado, a torcida também, também por conta do ambiente que tinha, que tinha aqui no estádio hoje, mas já havia, no pré-jogo, a dificuldade já, porque são duas equipes muito parecidas que disputam o mesmo campeonato, tentar subir pra Série A. E falando mais do jogo, principalmente da construção das jogadas do Vasco, fez falta hoje o Nenê? Fez, porque, além de ser uma referência, é um jogador que tem a bola parada também, né, como uma grande arma, né. O Palácio não jogou uma má partida, né, em alguns momentos ele foi, talvez, a mente, juntamente com o PEC, aqueles que mais tiveram o poder de criação do time. Beleza. Então é isso, gente. Esporte e Vasco. Vasco e Esporte ficaram no empate 0x0 dentro do Maracanã. As duas equipes voltam a jogar pela Série B no próximo final de semana. E é isso, e ficam na expectativa de voltar a vencer, né. O Vasco perdeu, perdeu a sua invencibilidade na última rodada, quando perdeu pro Novo Horizontino no meio da semana. Hoje empatou, então tá a dois jogos sem saber o que é vencer. E do outro lado, o Esporte tem uma sequência maior, né, seis jogos sem saber o que é vencer. E a gente coloca agora os próximos jogos. O Vasco que enfrenta o Criciúma na próxima rodada. E o Esporte vai enfrentar o Londrina. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, uma ótima semana pra você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo. Oferecimento Vivo, a melhor rede móvel do Brasil. Traz seu jipe pra vivo. Itaú, aproximou, pagou. Use o cartão Itaú no celular. E Amazon Prime Day, 12 e 13 de julho. Ofertas espetaculares com frete grátis. Exclusivo pra quem é membro Prime. Vai começar o seu Domingão com Ruki. Com Banco Pan. Juntos a gente vai lá e pan. Natura todo dia. Todo dia é dia de você. E Magalu. Muito mais do que você imagina tem no Magalu. A dança dos famosos ainda não acabou. Mas já vai deixando saudades. Foram 14 semanas intensas de apresentações. Mais de 600 horas de ensaio. E quase uma centena de profissionais envolvidos diretamente pra levar até você. Todos os domingos. Ela, a dança dos famosos 2022. Entre cambrês, pliês e piruetês. Entre passos certos e outros nem tanto assim. Nossos 12 participantes superaram o cansaço e as inevitáveis dores nessa jornada dançante. E é claro que ninguém teria conseguido nada disso se não fossem eles. Os professores e coreógrafos. Com uma enorme dedicação eles conduziram os competidores a cada desafio na dança dos famosos. Ok?